E aí Começa agora na Vibe Mundial Encontros com San Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Olá querido ouvinte e amigo da Vibe Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz das mentes dos homens E que a luz desta terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guia as pequenas vontades dos homens O propósito que os mestres conhecem e servem Do centro que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Estabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém Estamos num mês muito especial pra nós Da Pax, pra nós da família Vibe Mundial Nas bênçãos do bem amado mestre San Germain Então preparamos um programa super especial Também pros nossos queridos amigos e ouvintes Mas agora vamos às lições de hoje Né, Bueno? Verdade, Carmen E sempre começamos com ele Paramahansa Yogananda Esse ser maravilhoso de luz Que além dos seus ensinamentos E a sua sabedoria Trouxe-nos para nós aqui no ocidente Também o Yoga Como todos vocês sabem Nós estamos num capítulo novo E o capítulo que nós estamos fazendo agora É a oração Então vamos lá Assim como você não pode transmitir uma mensagem Através de um microfone danificado Também não poderá enviar preces ao Pai Celestial Através de um microfone mental Que esteja desarmonado pela sua inquietação É através da profunda tranquilidade Que você pode consertar seu microfone mental Aumentando a sua receptividade De sua intuição Aí então Você será capaz Efetivamente De irradiar para ele E receber as suas respostas Disse assim Paramahansa Yogananda Outro ser que nós acompanhamos de perto É Mahatma Gandhi Que através da filosofia da não violência Ele levou o seu país A Índia A liberdade e independência Junto ao Império Britânico Na lição de hoje Ele nos diz o seguinte O teste maior da não violência Está no fato de não ficar qualquer rancor Depois de um conflito não violento Com os inimigos Se convertendo em amigos Essa foi a minha maior experiência na África do Sul Com o general Smith Ele começou como meu oponente E crítico Mais encarniçado Hoje É meu amigo Mais caloroso Falou então Mahatma Gandhi Como todos vocês sabem Nós estamos fazendo Este ano O código de ética Dos nossos irmãos norte-americanos Que são os princípios De sabedoria Que todos nós podemos Aplicar em nossas vidas E no nosso dia a dia Na lição de hoje Eles nos dizem o seguinte Seja sincero e verdadeiro Em todas as situações A honestidade É o grande teste Para a nossa herança No universo Falou então Os nossos irmãos Índios norte-americanos Como todos vocês sabem Neste ano De 2021 Temos três Templos abertos O primeiro deles É o Templo do Fogo Violeta da Liberdade O nosso bem amado Mestre San Germain O segundo É o Templo da Sabedoria E Compreensão Do nosso bem amado Mestre Kutumi E o terceiro É o Templo da Ciência Cura e Verdade Do bem amado Mestre Hilarion Nos tempos solares Ainda está aberto O Templo da Perfeita Manifestação Divina Aonde o Mestre E orofante É Apolo A chama É verde Azul Dourado As suas virtudes São o ritmo A dignidade E a nobreza A música É o conceito Para clarinete Do primeiro movimento De Mozart No Templo Planetário Está aberto Até o dia de hoje O Templo da Adoração Do eurofante Arcanjo Samuel Da chama rosa Onde as virtudes Do amor Adoração E dedicação A Deus A música É o Entry of the Quest De Wagner Da ópera De Tannhauser De acordo Com o nosso calendário Da Ponte da Liberdade Amanhã Será o dia Da Ascensão De Mãe Maria A Nossa Senhora A Mãe do Mestre Jesus Então amanhã 15 do 8 É a Ascensão Da Mãe Maria Carmen Pois é E esse mês de agosto Geralmente Nós estamos fora do Brasil Há 33 anos Visitando a cidade sagrada E a montanha De Malchafta Na Califórnia Que é o foco de luz Do bem amado Mestre São Germain É claro que nesse momento De pandemia Isolamento social Estamos aqui Então nós temos feito Uma série de orações Todos os dias Às 15 horas Gratuitas Nas mídias da Pax No Face No Instagram E no Youtube Para quem quiser acompanhar É só vocês sintonizarem E rezarem conosco Para receberem as bênçãos Da energia maior Da força Do plano espiritual E nós estamos Agora também Preparando uma grande vivência No sábado que vem Dia 21 de agosto O Buen e eu Faremos uma vivência No Zoom Ativação da consciência Crística Para melhores escolhas Na saúde Abundância E vitória Canalização Do Mestre São Germain Arcanjo Miguel E o Arcanjo Metatron E também no dia 22 Vai ser uma lua cheia Muito especial Às 9 da manhã Que é chamada Lua Azul É a terceira lua Cheia de uma temporada De quatro Então agora Não é a segunda lua Do mês Como a gente conhecia antes Agora o pessoal Que fala sobre lua azul Resolveu que também Quando é dentro Da mesma estação do ano Numa série seguida De várias luas No mesmo período Se chama lua azul O que potencializa A manifestação Dos nossos ideais Essa lua vai ser Logo às 9 da manhã No domingo E a nossa vivência Vai ser no sábado Das duas às quatro Preparando Essa grande lua De manifestação De abundância E ativação Da nossa consciência Crística Para melhores escolhas Daqui para frente Porque o Mestre São Germain Ao longo desses 40 anos Da história da PAC Sempre nos aponta Que os problemas Nossos Como humanidade Estão todos na cabeça É o pensamento limitado E a energia Da divisão Do pensamento Entre alto e baixo Certo e errado Sim e não Que acaba Levando cada um Para o caminho Torto Ou para aquilo Que não mais condiz Com esse nosso novo eu Então ele vai estar Potencializando A energia da lua Algumas horas depois Para quem estiver presente Nessa vivência Fora as canalizações E as bênçãos Sentindo o chamado É uma inscrição simbólica De 60 reais É no sábado Dia 21 de agosto Das 14h Às 16h Ativação da consciência Crística Para melhores escolhas Para saúde Abundância E vitória Pelo bem amado Mestre São Germain Arcanjo Miguel No nosso coração Porque algo que possa ser bom Para vocês Pode não ser para mim E vice-versa E cada um tem a sua história Cada um é um universo à parte E a gente está vivendo um momento Muito sublime E ao mesmo tempo É o fio da navalha É separar o joio do trigo mesmo É separar a nossa mente Das coisas que nós não queremos mais Que é limite, dor, sofrimento, problemas E colocar o nosso novo hábito E o nosso novo cotidiano A nossa nova forma De ver a vida E viver a vida De uma forma mais edificante Positiva Construtiva Mas para isso Nós precisamos nos nutrir No corpo físico Mental e emocional Todos os dias Não é uma história Que a gente faz Uma vez por semana Uma vez por mês Uma vez por ano E pronto Já está resolvido Não Porque nós estamos sempre Em constante movimento E essa é a energia Então preparem-se Para essa próxima lua cheia Que vai ser super poderosa No dia 22 Tá E hoje Dia 14 Amanhã Que é dia 15 Que é o dia da ascensão Da bem amada Mãe Maria Como o Bueno já comentou Nós teremos a lua crescente Que entra ao meio dia E 21 minutos Que também vai estar Um movimento Né Que vai culminar Com essa grande lua Do dia 22 Tá bom Então Espero que vocês possam Aproveitar a semana Construindo através Da forma pensamento Aquilo que vocês querem Atrair para a sua realidade Saúde Paz Prosperidade Equilíbrio Harmonia Enfim Tudo que realmente Importa Porque nós vemos Que com essa pandemia E esse momento De isolamento social Nós estamos valorizando Bem mais As coisas mais simples E as pessoas E as situações Mais próximas Da nossa realidade Não é isso Bueno Verdade Carmen E como nós estamos Falando de Monte Chasta Esse mês Então Eu já falei um pouquinho A semana passada Hoje eu vou trazer Mais alguns Tabletes E vamos tentar Chegar no dia 21 E no dia 28 Com uma visão Bastante abrangente Dessa montanha sagrada Como todos vocês sabem Eu já falei No programa passado O Monte Chasta Está localizado Lá no norte Da Califórnia Bem Quase na divisa Com o Órico É um dos destinos Mais místicos Para gurus Sábios E pessoas Que na verdade São curiosas E chegam Até aquela montanha Sem saber Às vezes Quais são Esses mistérios As histórias Que envolvem E até o fato De estarem lá Inexplicavelmente Diante daquela Imensidão Que nós chamamos De montanha branca Essa montanha Além de ser enorme Ela tem grandes Significados Para todos aqueles Que a buscam Sempre através De um questionamento De uma pergunta De si mesmo E do seu interior Como vocês sabem E já foi dito Ela tem uma altura Aproximadamente De 14 mil pés Isso daria Mais ou menos Uns 4 mil metros De altura É o quinta É a quinta Montanha Mais alta Da Califórnia E ela tem Um volume De espaço Em termos De terra Que chega a ser De 85 mil Milhas Cúbicas De espaço É uma montanha Extraordinária Também A nível De curiosidade Ela é uma montanha Que se você Estiver lá No período De abril A outubro Você pode Escalá-la Sem pedir Licença Ou autorização Para as autoridades Locais Então Para quem gosta De uma trilha Para quem gosta De escalar Fazer trekking É uma boa pedida Mas nesse período Que eu disse Para vocês Porque no restante Do período Fica muito perigoso Porque ela é coberta Totalmente de neve Outra curiosidade Muito salientada É que É um vulcão Monte Shasta Ela tem Três picos E um deles É praticamente Uma plataforma Vulcânica E a montanha Toda foi construída Através da erupção Desse vulcão E esse vulcão Ele não entra Em erupção Portanto Ele está adormecido Há mais de 200 anos Então Não existe Mais perigo Acredito eu De entrar Em erupção E causar danos Nem para quem Esteja na montanha E muito menos Para quem mora Na cidade Monte Shasta Foi declarado Também Um marco Natural E nacional Desde Dezembro De 1976 E temos Assim Provas Através dos Petrógracos Que ali É encontrado Em Monte Shasta E na redondeza Que tem Vestígios De humanos Há mais de 7 mil anos Atrás Né Então É uma Terra Que A ancestralidade Ela está Totalmente Amparada Pela raça Humana Quem sabe Quem sabe Até Por outras Raças Que não Sejam Nem da Primeira E nem da Segunda Raça Que vieram Aqui para o Planeta Talvez Até Um tanto Longínquo Assim A maior Tempestade De neve Que aconteceu Lá Em Monte Shasta Foi Exatamente Em 1959 De lá Para cá Todas As nevascas Toda Toda A neve Que lá Tem se Feito E montada Na Montanha É Insuficiente Para que você Não tenha A liberdade De visitá-la Sempre No período De abril Até outubro Porque Em outros Período Neva-se Tanto E se torna Perigoso Que a montanha É fechada Inclusive Na sua base Ela é fechada Na estrada Com cancelas E você não tem Acesso Nem na sua Primeira Na segunda E nem na Terceira Plataforma Aqueles Que vivem Na cidade De Monte Shasta Eles contam Várias Histórias De encontros Com seres Que se acredita Ser Na cidade Oculta De Telos Que tem Dentro Da montanha Então Portanto Telos É uma cidade Intraterrestre E aonde Ali se localizam Os seres Da antiga Lemúria Que é o primeiro Continente Que desapareceu Em nosso planeta Também Tem a figura Magistal Do nosso Mestre E querido Orientador Espiritual Saint Germain E também Lá Os moradores Dizem Que sempre Vêm Alguns objetos E até E até Mesmo Seres Alienígenas Vagando Pela cidade E aos redores Na região Então Como vocês Estão vendo A cidade De Monte Shasta E a própria Montanha De Monte Shasta Ela Recebe Vários Visitantes E atraem Esses Visitantes Diante De um Cenário Que é Inexplicável Mas que nós Podemos dizer Com toda Segurança Que é um Vórtice De energia Monte Shasta E Monte Shasta Além de ser Esse vórtice De energia Que Extrapola A montanha A cidade A região E passando Isso Para todo O globo Terrestre Também É um Chakra E esse Chakra É o Primeiro Chakra É o Chakra Raiz Monte Shasta Na Califórnia É um Chakra Do nosso Planeta Então Uma das Respostas Daqueles Que chegam Até lá Às vezes Sem saber Por que Chegou Está de Fronte Ou aquilo Que Aquilo Que o Chamou Até a Presença Daquela Magnitude Daquela Montanha Que Traz Para Nós E leva De nós Tudo aquilo Que nós Aspiramos Que o mundo Melhor Para a Humanidade Tem razão De ser Porque 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 não É só As figuras Místicas Os gurus Os sábios Os xamãs Os espiritualistas Os religiosos Porque uma tendência Coletiva E mundial Que nos leva Até a essa Montanha Sagrada Bom Bom Meus Amigos Meus Ouvintes Da Rádio Vibe Mundial Nós Estamos Chegando Mais uma Vez Ao final Do nosso Programa Nós Queremos Agradecer Ao Tomás Que operou A mesa De som O primeiro Operador Quântico Do Brasil Queremos Agradecer A vocês Todos Que nos Acompanham Há anos Aqui na Vibe Mundial Querendo Que todos Tenham Um final De noite Maravilhoso Que todos Tenham Um domingo Cercado De muito Carinho De muita Paz De muito Amor Junto aos Seus Familiares E que todos Tenham Uma semana Iluminada Com muita Saúde Com muita Proteção E com muito Trabalho Porque todos Nós Precisamos Hoje em Dia Encerramos O nosso Programa Como a Oração Maior Em homenagem A Nossa Senhora Maria Mãe De Jesus Ave Maria Cheia De graça O Senhor É convosco Bendita Bendita Sois Vós Entre todos Os seres Bendito Ao fruto Da vossa Essência Jesus Bem Amada Doce Santa Maria Mãe De todos Nós Eu Entrego Meu coração E rendo E rendo Devoção A vós Que possais Libertar Meus limites E sofrimentos E revelar Me o que eu Devo fazer Para curar As minhas Ilusões E sempre Manter O conceito Imaculado Para os Outros Bem Amada Mãe Maria Mãe De todos Nós E do Cristo Cósmico Amém Amados Filhos Na força Do amor Incondicional Que possais Reconhecer As oportunidades De iluminação Então Estareis Potencializando A chama Da vossa Verdade Que mais Uma vez Ancora Através Da luz Da intuição Toda a energia Necessária Para que possais Co-criar Um novo Ciclo A partir Dos preceitos A respeito A valores Humanos A integridade O caráter A justiça Igualdade E a energia Que transcende Tempo e espaço Rumo A própria Paz Paz Tão almejada Nesses dias E que possais Sempre Reafirmar As consolidações De vossa Própria Boa Vontade Através Do preceito Do vosso Leverbítrio Estareis Cada vez Mais Conscientes E determinados A expandir Vossas mentes E a reconhecer O vosso Poder Limitado De recriar Novos Paradigmas Em nome Do vosso Processo De co-criação Visualizeis A vossa Frente O Plano Terra Na chama Verde Da cura Dourada De uma nova Consciência Verde Da transitação E branco Da paz Para que todos Os seres Reafirmem As energias Num comprometimento Único Com a sintonia Da força Do amor Incondicional Que possais Visualizar Através De vossa Checa Frontal Um grande Caldol De luz E transmitindo A toda A humanidade Aos dirigentes Governamentais Do Brasil O berço Novo Milênio E do vosso Planeta Terra Visualizeis Através De vossa Checa Frontal Um grande Caldol De luz Verde Esmeral Assistir A todos Hospitais A todos Aqueles Que não Tenham leito A todos Doentes Físicos Mentais Espirituais Astrais Que todas As coisas Realturam Para o nome Da luz Para que todos Resplandeçam As energias Que neste momento Levam a consciência E transcendem Tempo e espaço Em nome Da maestria E da iluminação Que possais Elevar Vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome No poder Abenço Todos os seres Se ativamos Vossas chacras Das mãos Para que possais Abençoar E curar E fortalecer O vosso propósito Em nome Da fé Que possais Colocar a mão Direita Sobre vossos Corações E a mão Esquerda Acima Da vossa Mão Direita Em nome No poder Abenço Todos os seres Reativamos A vossa Galaxia Matrina Na presença Do Pai Feliz Espírito Santo Em vós Para que no Poder Aferra Terminação Vontária Divina Iluminação Dissernimento Consciência E amor Incondicional Possais Respeitar A vida E reconhecer As oportunidades De abundância E plenitude A partir Da ativação Da vossa Consciência Acrística Para que possais Assim Proferir Melhores Escolhas Nas energias Da vossa Realidade Recriando Um novo Ciclo A nível Individual E planetário Para que todos Possam Vivenciar A plenitude A maestria E ascensão Em corpo Tridimensional Agradecemos Mais uma vez Vossos Agradecimentos E direcionamentos E que possais Expandir A consciência E reafirmar A sintonia Que neste momento Consolida O bálsamo Maior Da perfeição De Deus Reconhecendo As grandes Oportunidades Que trazem O bálsamo Do milagre E o reconhecimento Único Da vossa Própria Fé Retiramos Neste momento Mendo Da grande Versal Derramamos Vos Pens Paz Amor Harmonia E que possais Preparar Vossas mentes E corações Para a próxima Lua cheia Para que através Da luz Da vossa forma Pensamento Possais atrair Por aquilo Que vossas mentes Possam conceber Amor e luz Eu sou São Germain Você acabou de ouvir Na Vibe Mundial Encontros com São Germain Um programa apresentado Por Carmen Balesteiro E Cléodio Bueno Encontros com São Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica